Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu resolvi fazer um vídeo para mostrar o antes e o depois da minha varanda. Como o verão acabou, aquele sol que acaba com as nossas verdinhas, que queima as folhas, então resolvi colocar algumas lá para fora para aproveitar bastante a claridade e esse solzinho de outono, que é bem gostoso e faz bem para as nossas verdinhas. Mas, gente, estou achando a minha varanda tão vazia. Eu gosto de sentar aqui no meu sofá, quando eu já fiz as minhas coisas, os meus afazeres, e ficar admirando-as. Mas lá fora não tem como, né, gente? Então, eu vou mostrar para vocês como elas fazem diferença na nossa casa. Como a casa fica uma decoração sem graça, sem as nossas verdinhas. Pedir para quem não for inscrito, se inscrever no meu canal e deixar um comentário que vocês acharam do vídeo. E agradecer os meus inscritos, agradecer os novos, né, que sejam bem-vindos ao meu canal, ao nosso canal. E é isso, gente. E já vou terminar aqui, não terminar o vídeo, mas já terminar me despedindo de vocês, deixar um forte abraço, desejar que vocês fiquem todos com Deus, porque nós não somos nada sem Deus, nós não somos nada. Só Deus sabe o que é melhor para nós e só Ele pode fazer o que é melhor para nós. Aliás, Ele já faz, né? Ele nos dá o ar, Ele que fez as nossas verdinhas para nos dar alegria, porque elas são uma terapia. No começo, eu me sentia meio que ansiosa, nervosa, porque eu ia para a feira, comprava aquele monte, queria replantar, então fazia aquela sujeira. Mas agora eu já aprendi a como me dar com elas, e é muito bom quando a gente vê elas desenvolvendo bem, quando a gente vê nossas verdinhas bonitas, mas confesso que leva um tempinho, né, até a gente se adaptar e passar a conhecê-las. Então, eu vou virar o vídeo, porque eu falo muito, quando eu me empolgo, sai de baixo. Então, é isso, ficam todos com Deus e um forte abraço. Bem, gente, como eu disse, ela não está totalmente sem plantas. Eu tirei algumas, então estão me fazendo falta, né? É, desculpa. Aí eu deixei aquela minha jiboia, N-Joy, essa samambaia, essa mudinha aqui, e esse meu tostão, eu tenho que colocar mais substrato, fazer uma limpezinha, tirar essas folhinhas secas, porque elas ficando aqui, elas sobrecarregam, né, porque as partes boas ficam mandando energia sem necessidade para tentar recuperá-las. E deixei esse meu coqueirinho, eu coloquei ele aqui no alto porque ele era muito bonitinho, muito cheio, mas a gatinha daqui, ó, aquela, essa sem vergonha aqui, gente, olha, essa aqui, comeu, não foi, Lilo? Comeu os meus dois coqueirinhos. Então, eu coloquei eles no alto, o outro está lá atrás, olha aqui, ó, agora eles estão se recuperando, e isso aqui é uma planta falsa, tá, gente, é de prata. Aí, eu coloquei minha árvore da felicidade aqui, olha, gente, como ela é lindona. E tirei algumas aqui da parede, também daqui do chão, e também daqui que ficava pendurada aqui, ó. E coloquei lá para fora, deixa eu mostrar elas para vocês. Deixei algumas, essas aqui é porque bate bastante claridade aqui. Então, eu resolvi deixar elas aqui mesmo. Essa aqui, ó, eu pudei ela para ela encher, e ela está se enchendo mesmo, olha, gente, olha, um caule aqui, ó. Essa aqui é uma figu exaltíssima, era uma mudinha, está desenvolvendo bem. Essa aqui é a Lilo. Fala um oi para o pessoal, Lilo. Lilo. Oi, gente. Então, gente, vou mostrar para vocês. Coloquei elas aqui, ó, porque aqui no verão é muito quente. E agora no outono, hoje está ventando bastante. Olha aqui, meu Deus, gente, que lindo que vai sair uma florzinha. Isso aqui é uma hibisco. Vai sair uma florzinha. Eu fiz duas mudas, a outra eu dei para o meu primo, porque quando eu não tenho plantas, que ele tem, ele me dá também. E aqui, ó, parece que vai sair mais florzinhas. Aí eu coloquei elas aqui, ó. Aquelas minhas jiboias. E essa minha jiboia prateada aqui também fica lá dentro e coloquei aqui. Ai, meu Deus. Lilo, quer que eu te mato, meu Deus? Ficou na minha frente quase que eu piso nela. Então, gente, eu vou deixar elas aqui. Pegar mais claridade agora, de manhã, de dia. E depois eu vou colocá-las lá para dentro e vou mostrar o antes da minha varanda. Para vocês verem como elas fazem muita diferença na decoração. E vou mostrar o depois. E depois... Aí vocês deixam um comentário o que vocês acharam, tá, gente? Olha isso, gente. Que diferença o ambiente fica. Um ambiente simples, mas que faz toda a diferença quando colocamos plantas naturais. Eu amo esse tom delas, esse verde vivo. O lugar fica bem bonito, bem aconchegante. Elas transmitem paz. Não se compara a beleza da natureza com nenhuma outra decoração. Bem, eu acho, para mim, as plantas são... Ah, traz alegria, né? Dá vida para a nossa casa. Olha essa minha árvore da felicidade, que linda. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre ela. É uma planta bem fácil de cuidar. Não é exigente. E o melhor, ela também pode ficar dentro de casa. Olha essa vista, ó. Olha essa vista, ó. É linda demais. Deixa eu virar aqui para o outro lado. Minha casa é pequenininha, então não dá para mostrar tudo junto. Olha que lindona as minhas samambaias. E esse lírio aqui também, né? Eu já tenho um tempinho ele. Tem até vídeo no canal. Já fiz mudas, mas... Ele ainda não deu nenhuma flor. Então é isso, gente. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. E ficam todos com Deus. Tchau, tchau. Obrigado.